Olhem o que vai acontecer. Assim o Kuduro não vai para lado nenhum. Como é que queremos evoluir com Kuduro se em programas em direto acontece isso? Olhem, prestem atenção no que vai acontecer. Olhem para isso. Em direto na televisão, assim queremos evoluir. Sinceramente, depois queremos evoluir o Kuduro. Meu Deus, escândalo. Em direto o pancada da beleza e o pancada. E assim não vamos a lado nenhum.